Vai vim de novo? Tem certeza que você vai vim? Já avisei que vai dar merda isso Deixa ele vim Deixa ele vim Vou pegar Peguei E morreu E morreu Salve, salve galera Beleza? Aqui é o Jota Para mais um vídeo do canal Estou com mais um jogo dos playoffs da NBA Mais um jogo do CJ contra o Chris Paul Esse que vai ser o quinto jogo A série vai sendo vencida pelo Minnesota Por 3 a 1 Vamos vencendo o time do Chris Paul Vencendo o Los Angeles Clippers Sem muitas dificuldades até Já que nos últimos dois jogos Vencemos em Los Angeles Então precisamos apenas de uma vitória simples Agora dentro de casa Para ir à final Dando uma olhada aqui rapidinho Olha aí então como é que está 3 a 1 contra o Clippers O Cleveland já está na final O Cleveland aí Do Kai Irving Sem o LeBron James Já está na final da NBA Então se vencermos agora Vamos enfrentá-los na grande final Que é o nosso grande objetivo Dessa temporada Então vamos avançando aqui O jogo dentro de casa Eu vou só colocar aqui Acho que eu vou colocar aqui Só o padrão aqui Um outro Do Clippers E vamos embora Para o jogo Vamos lá time É isso aí Minneapolis Quinto jogo dos playoffs Da NBA Contra o Chris Paul Vai falando no centro O CJ com seu tênis gold O time está preparado A liderança está feita Em cima do time Do Minnesota Conto muito com o Wiggins Olha aí Chris Paul DJ Radick Tucker Blake Griffin DeAndre Jordan Conto com o Andrew Wiggins Que vem Cara eu até postei no Twitter Esses dias Que os números do Wiggins Olha ele aí Olha o monstro Os números do Andrew Wiggins Nos playoffs Melhoraram né Se você comparar Com os números dele aqui Na temporada regular Que monstro Wiggins Vambora 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 Wiggins Wiggins Esse é seu jogo hein Vem comigo aqui Vão ali Vão ali Vão ali Abrindo os trabalhos Pega 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 Isso Vão ali Bora Bora Olha o Wiggins Olha o Wiggins Vem comigo então Vamo daqui no jump Vamo no jump Caiu Caiu no jump baby Chris Paul Não Luck down defense Luck down defense Chris Paul Chris Paul Chris Paul Voltou Pra ver o Salsy Botou Vem comigo Vem comigo Calma calma Chris Paul Chris Paul Não não Ele é muito rápido É difícil marcar o Chris Paul Não é fácil Marcar o Chris Paul Que alley up Chris Paul Chris Paul Tá marcado Chris Paul Tá marcado Luck down defense Luck down defense Andou com a bola O Chris Paul Luck down First team Now defense First team All defense Deixa ele vir de novo De novo Chris Paul Opa Pirulito roubado Da criança De novo De novo Vou roubar de novo Opa Pirulito roubado Vamo na reversa Vamo na reversa Meu Deus Cara Olha essa bola Roubou o brinquedo Muita gente me pergunta Jota Como você faz Pra roubar tantas bolas Galera Tem que ter o tempo de bola Quando a bola estiver subindo É o tempo de você fazer Tentar fazer um roubo É claro que eu faço Muitas faltas Também né Só que eu me boto no vídeo Mas tem que ter o tempo Pra roubar a bola Né Bora Bom Deixa o calma O CJ Vai ter o bola Com muita paciência Olha o passe No Wiggins 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 Na cara Na cara Do Chris Paul Holiday Boa Cross Meu Deus Cara Que boa Mão na cara Dele Eu gosto assim Andrew Wiggins Andrew Wiggins Boa Vamos pra três aqui Meu garoto Pra três Cross Calma Calma Vem Opa 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 Meu Deus Meu Deus Olha o que ele fez Nos playoffs Da NBA Quebrando tornozelos Nos playoffs Olha isso Cara Meu Deus Do céu E não foi de três Que pena Olha Lá vai Allen Calma Vou passar Passei aqui na esquerda Isso Corre Chris Paul Tá difícil Marcar garoto Não Calma Não Vou pegar Vou pegar Não Peguei Opa Boa 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 Bora Corre Vem Corre 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 Wiggins Wiggins Andrew Wiggins Aleiupe com ele Calma Não Não Sai Ai Mano Essa bola Era no vôlei Tá de brincadeira Comigo Não Boa Excelente Vem comigo Vem Vem Wiggins I I I Finalmente O Wiggins Soltou uma bola Finalmente Ele soltou uma bola Pra Aleiupe Com o menino Cid Por cima Do Chris Paul Por cima Do Chris Paul Ele foi lá E completou Aleiupe Que dupla Meus amigos Isolation Deixei ele comigo Deixa o Chris Paul Comigo Que eu vou pra cima dele Ó Ó Voltei Já fui Pro outro lado Pro outro lado Crossover Não dá Não dá Cheguei 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 Não caiu Vambora 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 Wiggins Vem comigo Calma Wiggins Abriu lá Estude aqui Tô sozinho aqui Que eu vou pra 3 Calma DJ Reddick DJ Reddick Já teve seu tornozelo Quebrado hoje Quer mais um? Look down defense Não vai passar Vou roubar Oh 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 Como o Wiggins Vai garoto Andrew Wiggins Meu Deus Fica nele Taus 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 Na dobra Isso Excelente marcação agora Adorei Fica nele Wiggins Wiggins Mão na cara dele hein Wiggins Ta acabando o tempo Mão na cara dele Wiggins Ah não mano Não começa com isso não Tio Key Ah mano 64 a 41 Que surra Vai aplicando Minnesota aqui hoje Towns Towns Quase que eu voltei Quadra Calma Towns A parede pra mim Vai vim Vai vim Vai vim Vai vim Não 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 Vou ali Vou ali Picado nele Nem vai Excelente Nem foi Nem enfrentou Dentro da Jordan Wiggins Cola comigo aqui Vem A parede pra mim Aqui Towns Isso Isso Bate na massa Bate na massa Vai Ai meu Deus Que visão de jogo é essa Meu Deus Cara Que visão Vou roubar Não 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 Cola nele Isso Isso Não 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 Cheguei Não vai passar Luck down defense Luck down defense Se passar eu vou pegar Se passar eu vou pegar Peguei Bloqueado First team Now defense First team All defense First team First team All defense De novo De novo Vem pra defesa Vem Vem pra defesa Vem Luck down Luck down Vou pegar Vou pegar Peguei Bloqueado Meu Deus Cara First team First team All defense Meu Deus O segundo Bloque seguido Do Chris Paul Olha essa pregada Lá no alto Vai vir de novo Tem certeza Que você vai vir Já avisei Que vai dar merda Isso Deixa ele vir Deixa ele vir Vou pegar Peguei E morreu Ai Chris Paul Mano Meu Deus Cara O terceiro Bloque Seguido Não consegue Né Não Lá vem ele De novo Vou roubar Lá vem ele De novo Vai tentar Eu vou pegar Eu vou pegar Pedei Bloqueado Bloqueia 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 Por 48 horas Ai menino Chris Paul Não dá Meu Deus O que o CJ Tá fazendo Com o Chris Paul Tirem as crianças Da sala Parede aqui Bate na massa Picovão Picovão Não volta Volta Picovitch Picovitch Volta aqui Ai Boa Final do terceiro quarto Final do terceiro quarto A bola é nossa Ah CJ foi pro banco Foi pro banco Quando que eu vou voltar Nesse último quarto Agora Apesar que o time Tá vencendo por oito Né Vamo ver Vamo ver hein Treinador Vamo embora Cross Vem comigo Isolation com o Chris Paul Isolation com o Chris Paul Pro outro lado Vamo embora Wiggins Excelente Wiggins Ignorando a gritaria No ouvido dele Vocês viram né Olha o Chris Paul Giro de bola Ah não Aí brinca Aí fica fácil Tá Segue o cara Um Já fui Já fui Ui 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 Angel One Pra cima do Dendred Jordan Angel One Depois do Cross Em cima do Chris Paul A discussão A discussão Com Dendred Jordan E os Clippers Vigins Ai Wiggins Deixa ele ver Vem 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 Ai Tá trocando Tá trocando Coates Tá trocando Treinador Tá trocando Treinador Tá tudo errado Pé de tempo Pé de tempo Treinador Três Cara Já foi Por vinte Tá por três O que já foi Por vinte Vem Wiggins Não É um Vôlei É um Vôlei Pra treeeeees Que hora Maravilhosa Pra cair Uma bola De três Não A Vôlei Que homem É O Não A Vôlei Curtinho Wiggins Dão Ignorou Fazer a Pra mim Então Bate na Massa Aí Vai Bate Na Bate Na Massa Bate Na Massa Vem Comigo Aqui Segura Towns Picado Nele Towns Towns Carl Anthony Towns Carlos Antônio Cidades 104 A 100 Que hora Pra cair Uma bola No low Post Com ele Que hora Que hora Homem é Homem Marcação Agora vai ser No cruz Oh Ai Não Quase Que eu Peguei Opa Lockdown Difference Cuspou Aqui não Neném Na marcação Do CJ Não Né Vou abrir Aqui na esquerda Quem é que vem Não Eu que vou Então vambora Vem Towns Towns Abriu bem Wiggins Pra dentro Wiggins Que bola Voli Que homem Que homem Que homem É o Noah Voli Tá jogando muito Evoluiu demais Cuspou Não Cuspou Cuspou Look down Difference Cuspou Vai pra onde Cuspou Meu Deus Guardou Guardou Na cara Do CJ Vai fazer A futa Claro Faltando 23 segundos Cuspou Look down Opa Wiggins Voli Isso Voli Pau neles Meu garoto Porrada Porrada No Griffin Não deixa Ele fazer Endzone Nem aqui Nem em lugar Nenhum Já ia falar Merda Já ia falar Besteira Vamos lá Então Lance livre Com Blake Griffin 108 a 102 Errou Errou o primeiro Bom Caiu Fui pro banco Fui pro banco Fizeram a falta No Stucky No final ali Acabei indo pro banco Goberto aqui também Tals ali no fundo Voli também Geral no banco O time vai vencer E vai eliminar O Clippers E vamos pra final Da NBA É só confirmar Esse placar agora Cross de pé Foi chamado Pelo treinador Fim de papo Fim de papo Vitória Do Minnesota Timberwolves O CJ Vai fazendo história Nessa franquia Vai fazendo história Depois de fazer A melhor temporada Regular Do time Na história Agora Leva o time A final da NBA Com o Andrew Wiggins Gobert Taos Stucky E companhia Que homem é o CJ Vai fazendo história Com certeza Deixando o Kevin Garnet Orgulhoso Com certeza Deixando o Kevin Garnet Orgulhoso Dos seus feitos Estamos na final Da NBA Estamos na final Da NBA Pra enfrentar O Cleveland Cavalinhos Que vem a panelinha Olha aí Então Que momento O momento Que o time Levanta o troféu Ali Da Conferência Oeste Campeões Da Conferência Oeste Minnesota Timberwolves O CJ Fazendo história Ao lado Do Andrew Wiggins Campeões Campeões Da Conferência Oeste Beleza galera? Que maravilha Que maravilha Bom Dando uma olhada Então na box score Aqui CJ 36 pontos Cris Paul com 16 19 assistências Para o Cris Paul Falem aí Reclamam aí Da minhas assistências Ao Cris Paul também Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Não esqueça de fazer Aquela avaliação De sempre Com o seu like Maravilhoso Que ajuda aqui No crescimento do canal E também O seu comentário Nos vemos no próximo Na final Valeu Fui